Mind Building, compartilhando o conhecimento de qualidade do seu corpo e sua mente. Se inscreva no canal dos melhores conteúdos fitness do Brasil e do mundo. Mind Building. Quantas horas, vamos pensar assim, a questão da glicemia, daquela coisa do cara se sentir bem. Quantas horas você e depois o Dudu, vocês recomendam, acham interessante ficar sem comer e a refeição pré-treino? Isso envolve identidade biológica de cada um ou não? Há como padronizar isso? A lei da espera, que é uma regra da nutrição esportiva, é tipo, você tem o seu tempo, o treino está aqui. E quanto tempo antes do treino você tem de digestão para treinar? Isso é interessante saber. Isso é legal, cara. Para você não competir demais com o seu sistema digestivo, né? Então assim, se ele treina às quatro da tarde, subentende-se que ele não fez só almoço, eu acredito que ele deve ter feito café. Também. Então assim, café, almoço, aí eu pergunto para o paciente, cara, onde você está às três da tarde? Como é que está seu estômago? Vai precisar, não vai? Depende. Mas normalmente meia hora antes do treino não dá para jogar sólido. Então você vai ter que jogar uma estratégia mais líquido ou pastosa. Então o Colégio Americano de Medicina coloca, o ideal seria você fazer uma boa refeição sólida, esperar três horas para os níveis de insulina aumentarem e depois ficarem basal na hora que você está no exercício. O mundo perfeito seria isso. Legal. Só que depende da vida do cara, né? Então por isso que é uma costura da dieta ali para ele. Então três horas. Sólido. Sólido. Pastoso e líquido de uma ou menos. Duas horas e meia depende da digestão da pessoa, pode ser sólido também. Só que não um sólido comida, pode ser um sólido tipo uma crepioca com frango de fiado ou um shake batido meia hora antes. Então, cara, é muito relativo. Mas é essa a regrinha, né? Depende do tempo da digestão. Quer acrescentar algo, Dudu? É, eu acho que, eu também concordo com o que o Donato falou. Acho que também algo que dá para pontuar é que assim, o nosso corpo é muito adaptável. Hoje também na nutrição esportiva tem a ideia de treinar o intestino. Quer dizer, você até pode se adaptar a fazer uma refeição e treinar. Mas isso não é de um dia para o outro, né? Então, eu já fui treinado de estômago, passei mal no treino. Então, isso é importante para atletas de alto nível. Porque muitas vezes eles vão precisar treinar, às vezes, logo depois de uma refeição. É uma forma do corpo com certeza se adaptar, né? Mas, no caso dele, eu acho que um ponto que ele poderia fazer é que tudo depende também se ele vai sentir fome e qual a refeição, o que ele comeu antes, né? Qual a quantidade que ele comeu. Porque a gente sabe que o principal durante o treino é você ter o estoque de glicogênio muscular cheio. Pronto. Né? Então, você tem que ter carboidrato no teu músculo. Então, se você fez pelo menos ali duas refeições bem feitas antes, já tem uma quantidade suficiente. Mas eu acho que pelo tempo que ele fica, né? Mais o tempo do treino, talvez ele possa sentir fome, talvez a performance possa ser prejudicada. Então, ele poderia usar alguma refeição só com carboidrato ou algum suplemento de carboidrato. E não necessariamente colocar proteína. Então, tem várias formas de trabalhar isso. Eu acho que é uma coisa que dá para fazer algo bem individual. Existe também, eu acho que um outro fator que eu acho muito interessante também, a rotina. A rotina. Tá. Como é que você leva a esta rotina? Por exemplo, que nem eu. Eu sou um cara que a vida inteira comeu de três em três horas. Então, meu organismo se acostumou a isso. Então, por exemplo, se eu fizer uma refeição meio-dia e eu for treinar as quatro que nem ele, cara, vai dar ruim. Eu sei que vai dar ruim. Vai me dar a sensação de fraqueza. Não vai vir pump. Eu vou vir... Até psicologicamente falando, eu vou ficar afetado. Porque eu falo, putz, não comi, estou fraco. E isso afeta bastante, né? Pra caramba. Até o aspecto psicológico. Por quê? Porque eu tenho uma rotina. Agora, se cabe na rotina do cara, né? Por exemplo, o cara, por exemplo, fez uma primeira refeição com carboidrato. Às oito da manhã. Fez uma segunda refeição com carboidrato ao meio-dia. E às quatro ele vai treinar. E essa é a rotina dele. Ele se sente bem? Cara, segue o jogo. Tem gente que treina em jejum e treina bem pra caramba. Tem powerlifter que prefere treinar em jejum. O gorila fazia treinos absurdos e incríveis em jejum. Organismo adaptado. E é uma dúvida recorrente de manhã isso, né? O paciente fala, pô, eu treino seis da manhã. Você vai fazer o comer de manhã? Eu falo, depende. Depende do seu psicológico. Você precisa de alguma coisa antes? Eu não preciso. Entendeu? Agora, se você me botar... Por exemplo, eu tenho todos os dias o hábito de fazer um primeiro treino em jejum. Eu tenho meu cardio, eu adoro fazer cardio. Então, eu treino meu cardio. Eu tenho alguns estímulos que eu faço em alguns grupamentos musculares. Mas você não pode colocar comida pra mim antes. Porque aí, se botou comida, vem letargia e acabou, cara. Comida pra mim é letargia.